Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo da borboleta e sobre o arquétipo da bergamota, do óleo essencial de bergamota. Então, como utilizar o óleo essencial da bergamota para fazer com que as características do arquétipo da borboleta fluam na gente, floresçam na gente? Bem, é claro que aqui no canal já tem o vídeo da borboleta e nesse vídeo eu comento muito, por exemplo, não só sobre a metamorfose da borboleta, mas sobre o significado final de ser uma borboleta que na grande maioria das culturas é ligada à alma. Então, a borboleta vai passar pela sua metamorfose, na qual a fase da lagarta é ligada a uma fase de transformações, dificuldades, nas quais a lagarta vai deixando o exoesqueleto para trás e crescendo, deixando o exoesqueleto para trás e crescendo. Ou seja, ela está constantemente crescendo e aquele esqueleto, que a gente pode comparar uma roupa apertada nossa, não lhe serve mais. Então, ela deixa aquela roupa apertada para trás e cresce, deixa aquela roupa apertada para trás e cresce. Ela vai constantemente evoluindo num processo doloroso de aperto, de não caber mais naquele lugar, até que ela percebe que ela precisa se modificar, que aquilo tem que parar, que ela não pode mais viver não se encaixando em lugar nenhum, que ela precisa ser um ser mais flexível, que ela precisa ser um ser que possa estar onde quer, sem ter que ficar constantemente se alimentando, sem parar, constantemente estando em situações difíceis, que ela tem que se modificar muito. Então, ela começa a formar sua crisálida, ela começa a formar sua crisálida, ela testa essa crisálida com fios de seda, e lá dentro ela passa por uma morte de todas as suas células que vão se transformar, porque a morte é uma transformação, pensa na carta da morte no tarô, ela não é um fim, ela é uma transformação. Ela é algo que acaba, mas ela é algo que começa também. Então, por estruturas que na biologia são chamadas de discos imaginais, ela imagina-se em uma nova vida, vamos dizer assim, ela imagina o que ela quer ser, o ideal do que ela quer ser, e todas as suas células que passam por esse processo de morte, renascem, transformam-se em um dos milagres da biologia, de fato, porque é incrível que as células desse animal consigam fazer isso, transformam-se em uma borboleta. Então, como isso é visto como uma morte metafórica, a borboleta que sai linda, maravilhosa e leve e colorida daquele casulo é vista como a alma. É como se ela tivesse, então, se libertado dos problemas físicos, das restrições do mundo físico e se transformado numa alma. Então, a leveza, essa pegada solar da borboleta, porque a borboleta tem, na grande maioria das vezes, aspectos diurnos, práticas diurnas. Ela se alimenta só de flores, ou seja, desse néctar da vida, desses seres que são as flores, cujo arquétipo é ligado ao amor, as borboletas são muito ligadas ao amor. Porém, as borboletas, elas também vão ao chão e se alimentam de sais minerais, elas também lembram de que elas transformaram essa lama em luz, e que essa lama ainda existe nelas, mas que está transformada. Então, toda essa solaridade, essa alegria, porque não tem como não ver uma borboleta e não ficar feliz, né? Essa amorosidade, essa luz da borboleta, ela parece-se muito com o que traz o óleo de bergamota, porque o óleo de bergamota, ele tem essa pegada totalmente solar, ele é uma fruta cítrica, que fica ao sol, ele traz alegria, né? É um óleo essencial que, ao ser inalado, faz com que a gente estimule hormônios de alegria, de bem-estar, traz essa alegria, essa vibração de alegria, vibração solar, leveza. Os óleos cítricos são óleos muito leves. Na perfumaria botânica, eles são notas de topo, ou seja, é aquela nota do seu perfume, é aquele cheirinho do seu perfume, quando você abre o frasco, ele já sai. É o primeiro que você sente, ele é leve, ele é como se fosse uma alma mesmo, uma borboleta. Então, Débora Edson, no Cura Vibracional, vai dizer que o óleo essencial de bergamota, ele vai trazer para a gente a consciência de quanto nós somos apegados à manutenção de massa e das limitações que não nos conduzem à superação da escravidão ao físico. Ou seja, quando a lagarta está fazendo toda essa transformação para ser borboleta, ela está passando por uma mudança intensa. E ela precisa de coragem para matar tudo dentro dela e se transformar em algo diferente. Toda essa coisa que ela é apegada, ela tem que deixá-la morrer. Então, o óleo essencial de bergamota vai trazer isso para a gente, vai ajudar a gente a se desapegar das coisas, deixar morrer o que precisa morrer. Ele também vai nos encorajar a querer o retorno à unidade, ou seja, essa iluminação, retornar ao divino. E também, como diz Margaret Lange, ela vai nos ajudar a abrir caminhos na mente e no cérebro para acesso às esferas superiores de consciência e também estar abertos à informação de outras esferas. Para os celtas, a borboleta transitava entre os mundos físico e espiritual. Então, ela trazia essas mensagens. A bergamota também, ela vai elevar a alegria, ela vai dissipar a tristeza, vai dissipar a depressão, ajudar a ter bons pensamentos. E ela é ligada a, segundo Margaret, a esfera angelical também. Que é toda essa questão dela ser esse exemplo de iluminação, de renascimento, de luz. Espero que vocês tenham gostado da borboleta e sua relação com a bergamota. Lembrando de sempre usar os óleos essenciais somente em inalação, ou no colar aromático, ou no difusor. E se precisar, passar sobre a pele, ou fazer outros usos mais profundos, se procurem um aromaterapeuta. Até semana que vem, com novos arquétipos.